E por isso mesmo no campo não havia este, digamos, este sistema. E quase que esta tradição de uma consoada em família, não é? Enfim, à tarde comia-se qualquer coisa, não é? Geralmente uma cães, uma coisa. Mas é preciso ver que havia a lei da igreja que dava o dia da véspera do Natal, dia de abstinência. E, portanto, não se podia comer carne. Isto é a razão, portanto, como a razão porque o bacalhau começou realmente a ser usado, tanto no continente como aqui. Era uma lei universal da igreja, portanto, a abstinência de carne na véspera do Natal. E, portanto, o bacalhau é que constituía o alimento da consoada. Bem, aqui na cidade, segundo me contam, enfim, essa consoada, o uso do bacalhau, era usado simplesmente depois da missa da meia-noite, quando regressavam da meia-noite. No campo, geralmente, as pessoas, enfim, comiam à tarde até às nove horas da noite. E, geralmente, o jejum, a partir daí, tinha que se fazer para a comunhão da meia-noite, da missa do Gualo. E, portanto, a refeição não constituía, creio que, nada de especial. Ao regressar da missa do Gualo, então, enfim, geralmente, uns licores, coisa que habituava, a angelica, era hábito, não é? Angelica, a aguardenda, etc., com uns figos importados e também secos aqui na ilha do Pico. E, mesmo aqui no Feialo, o figo da Figueira, até mesmo também as uvas, não é? Também as uvas também eram secas em fornos e ao sol no verão e guardadas para este tempo do inverno. De maneira que isso é que constitui a qualquer novidade. Ultimamente, a partir do Conselho Vaticano II, já se vê que a Igreja suspendeu, precisamente, a abstinência da véspera de Natal. O chão e a abstinência. De maneira que, sendo assim, já se vê que montou-se, praticamente, uma ceia, em grande pompa ou em grande estilo, onde toda a família participa e os amigos, etc., convidados, não é? Em que é usado, habitualmente, o bacalhau. No dia de Natal, enfim, em alguns lugares usava-me caçolha. Não é para o momento bem este nome, talvez, mas chamava-me caçolha, ali no cais do Pico, para os lados do Pico, que é uma carne assada com, enfim, com tocinho e, enfim, vários ingredientes, que se torna muito saborosa. Uma espécie de alcatra terceirense, não é? Aqui no Feialo, o que era hábito nas cidades, realmente, do Peru, não é? Também a galinha, a galinha cozida, no campo de galinha, as pessoas que matavam o seu porco, depois, tinham um cozido, geralmente, um cozido de carne de porco com tocinho. A batata doce, de seis meses, não é? Muito saborosa, a batata de cá. E, enfim, tudo aquilo, depois, constituía, realmente, um jantar, um jantar de Natal, bastante substancioso, depois, com malas passas, frutas, não é? Praticamente, da época, nós, não é? E o figo, que são, realmente, frutas secas, para a época, porque as outras frutas não existiam. Na época, parece, é uma tradição que se remota ao século XVIII, não sabemos, no entanto, a sua origem. Há quem diga que estes ranchos são de origem flamenga, mas há também quem seja da opinião de que os mesmos são proveniência franciscana. Fomos à freguesia do Capelo, aqui, na Ilha do Feial, onde convivemos um pouco com um rancho composto por cerca de 15 elementos e assistimos ao seu ensaio. Ainda durante o ensaio, tivemos a oportunidade de falarmos com o seu responsável, o senhor Manuel Maciel. Acha que é difícil, hoje em dia, enfim, juntar toda esta gente para formar um rancho? É um bocado difícil, porque, hoje em dia, tem a televisão, os outros apegam-se muito bocadinho à televisão para vir para os ensaios. Já sabe que não gostam, uma vez que querem vir às coisas da televisão e acostar por causa de juntar a pessoa. Acha que, portanto, fazem isso todos os anos? Eu costumo fazer quase todos os anos, ano passado não fizemos. Estão pensámos em fazer, mas com um bocado de sacrifício, que a gente fica um bocado longe, até fui um bocado de gente à Praia do Norte. Tem gente que está branco também aqui no rancho. E, portanto, as diferenças entre os anos anteriores e, nomeadamente, este ano, acha que há uma diferença muito grande? Eu acho que está a ficar menos ranchos. Menos ranchos. Estão a ficar poucos ranchos a seguir. Falta também um bocadinho, acho que há falta um bocadinho de apoio das pessoas. A gente vai cantar com o rancho. Eles, às vezes, estão a dançar e, às vezes, não param para a gente cantar. Às vezes, alguns rapazes novos querem, às vezes, eles vão-se embora. Eles nem precisam ouvir vocês. Cânticos, portanto, cantados por vocês, são sempre dedicados aos meninos-jus ou também têm aquela crítica que fazem, às vezes, aos acontecimentos da Terra? A gente, por acaso, até não usa muito isso. Usa meninos-jus e, assim, às vezes, umas graças, assim, a pedir alguma coisa para comer. Até estando, não temos isso, assim. No passado, estes ranchos saíam de porta em porta, cantando aos altarinhos do menino-jus os melodiosos cânticos de Natal. Hoje, estes grupos em extinção praticamente só se reúnem em clubes, casas do povo e sociedades recreativas, deixando, então, as tradicionais digressões de porta em porta, onde eram esperados e acolhidos com carinho. Porém, as exceções eram as casas onde havia o luto pela partida de um dequerido familiar. Ao que se sabe, alguns ranchos de Natal aproveitavam os cânticos a fim de exprimirem as suas críticas relativamente aos acontecimentos das suas terras. O bispo do Natal, no interior da terceira, é palco desta missa celebrada sempre pelo bispo da Diocese. A tradição remonta a 1970, quando o Dom José Vieira Alvernás celebrou aqui a missa pela primeira vez, no dia 25 de dezembro. Dom Aurélio Granada Escudeiro, deu hoje continuidade ao ritual, na companhia de fiéis que enfrentaram o mau tempo, o nevoeiro e a chuva, para aqui chegarem. A conservação desta gruta do Natal pertence aos montanheiros que projetam agora construir sobre a entrada da gruta uma casa regional. A casa virá a trazer mais conforto às pessoas que anualmente visitam esta gruta. A gruta do Natal situa-se numa zona de grande beleza, onde há 200 anos se registaram erupções volcânicas. Também no interior da gruta se podia hoje ver um presépio vivo. Ainda não se registrou, não se registrou, não se registrou, não se registrou. Ainda não se registrou, não se registrou, não se registrou. Ainda não se registrou, não se registrou, não se registrou. Ainda não se registrou, não se registrou, não se registrou, não se registrou. Onde é que eu não sei o que estamos de novo, e o meu veneno em palhas de idade, 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 e eu de uma rosa de um grau de destino. Onde é que eu não sei o que estamos de novo, e o meu veneno em palhas de idade, 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 em pal Viro de uma rosa, meu bravo, meu chico